A cada hora, 500 mulheres são agredidas no Brasil. Por dia, 8 são vítimas de feminicídio. Mas o problema não para aí. Mais de 50% das mulheres agredidas que registraram ocorrência na delegacia acabam desistindo do processo. A pergunta que não quer calar. Será que vale a pena perdoar com tanta facilidade o agressor? A mulher que está sendo agredida no meio da rua, no banheiro, e a mesma ainda está com o recém-nascido no colo. Fica na proximidade da liga publicadora. Na quadra C, próxima à casa de... Como é que aconteceu aí, senhora? Ele aqui, é? Não, deixa de conversa. Nós já estamos sabendo da história. Tu cortou a cabeça da tua mulher. É isso? Nós estamos sabendo da história já. Não, não, é isso. É conversa. Vai lá pelo fundo, lá. A senhora... Rapaz, ninguém faz isso com a mulher, não, rapaz. Não, fica na toa aí. Fica na toa. Olha, mulher, ninguém se bate, me espanta, não. Entendeu? Não, não fiz isso com a senhora, não. Falou, deixei de papo remato. Encoste aqui, encosta aqui. Tá. Eu não ganhei que eu se despedia, não, pelo amor de Deus. Nada aconteceu, não. Então a gente só discutiu, mas não fiz isso, pelo amor de Deus. Não fiz isso aqui, não, pelo amor de Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, calma, senhora, calma. Aqui ninguém está batendo nele, não. Aqui ele está só fazendo a condução. Olha o que ele fez com a menina. Ei, senhora, o que foi que aconteceu? Explique aí. Não, porque... Ele cortou o seu cabelo. Cortou o cabelo da senhora. Eu tenho medo. Ele usou faca, qual foi? Quanto tempo você mora com ele? Faz um... Um ano, essa filhazinha é sua. É a menina dele. Ele bateu muito na senhora, bateu? Tem essa mão aqui, ó. Me tirar, bateu. Olha a mão cortada aqui. Eu tenho medo. Olha a situação da mão dessa senhora cortada. Eu tenho medo. Só tem medo dele? Tenho. Ele sempre lhe mata? Não, eu tenho medo. Tem medo dele lhe matar, não é isso? Tem. E qual é a faca? Mostra a faca que ele usou lá pra gente. Eu não mesmo. Quer dizer a faca? Eu vou entender que eu pegava. Quer dizer a faca? A senhora botou onde a faca aí? Não, me dê não. Não, não. A senhora não pode ter pena não, senhora. Não diga isso não. Esse é o feio, viu? Aí você agrede ela direto? Não, eu sei. Mas aí violência doméstica é crime. Você sabe disso, né? Nós discutimos duas vezes porque ela... Fala. Vamos levar a dar. Conte a verdade. Ela está tendo um caso com uma pessoa. Ah, então o senhor descobriu que ela está tendo um caso com outra pessoa. Você descobriu isso? Discutimos, aí nós discutimos e eu mandei ela embora. Você mandou ela embora hoje, indicador? Ela realmente não estava a jeito com as coisas pela catada mãe dela, né? Aí você descobriu que ela estava com outra, é isso? Mas aí isso aí não justifica o senhor. Mas eu não... Você bater nela. Conte a verdade. Pois é. Conte a verdade, velho. Me desculpa. Olha, ela está lesionada. Ela está com um bebezinho. Conte a verdade. Conte a verdade. Eu não te traí. Tu tá indo te traí. Eu não te traí. Eu só falei que ia embora. Conte a verdade. Não faz isso comigo, não. Mas, olha, como é o nome do senhor aí mesmo? Nem apesar de que ela estiver ali traída ou não, não sei, mas você não pode fazer esse tipo de coisa. Você manda ela embora. Você manda ela embora. Aí ela falou, aí nós... Pois foi assim, minha filha. Por favor, entenda. Aí ontem nós discutimos de novo. Ela me enraltou assim. Mas aí o senhor usou uma faca, olha. Ela está mostrando... A gente vai mostrar aqui. Mostra aqui, senhora. Aqui, olha. Olha o dedo dela aqui, cortado. Esse aqui é o seu dedo, né? Olha o dedo dela aqui, cortado. E... Se ele contar a verdade, eu também conto. Por conta a verdade. Conte aí pra gente. A verdade. Tem que caminhar ainda, hein? Vai, conta. Tem que caminhar ainda. Eu não sou de mentira. Ele fez o que com você? Antes, dois dias atrás nós tínhamos brigado. E ele me bateu na minha cara que eu está doído. Bateu que hora? Eu estava com dois dias atrás. Ele bateu na minha cara. Aí a mãe dela arrumou o dia pra me ir embora. Ele pediu. O meu pai ajoelhando. Eu não posso que ele ia mudar. Eu acreditei. Aí eu não... Aí eu fiquei assim, né? Com aquela coisa me batendo. Aí eu disse assim... Eu disse assim, não. Pode falar. Você pediu pra ir embora? Não foi. Mas ele sempre batia em você? Sempre. Ele disse que eu estou traindo. Então você agora cansou de apanhar. Resolviu, criou coragem. Agora você está com a sua criança. Qual é a idade da sua criança? Um mês. Um mês, né? Me dê a faca aqui, ó. Aqui é a faca. Aqui é a faca da... Ela guardou a faca, ó. A faca. A faca que ele usou. As facas aqui. Mostra aqui pra gente. Dê a faca grande. A faca que ele usou foi a grande ali, ó. Foi a grande, foi a pequena, minha jovem. Me dê aqui. A faca aqui, qual foi? Essa daqui. Mas deixa eu ver. Tem duas facas aqui, senhora. Não, mas com essa daí, não. Você vai arrotar a escondida ali. Há muito tempo que eu escondo de barro do ar da boca. É. Ela não é minha facinha não. Não, a gente vai ver aqui. Eu vou perguntar ela aqui. Senhora, vem cá, por gentileza. Qual foi dessas facas que foi usada aqui? Pegue a faca aí. Pega a faca aqui pra gente. Qual foi a faca que foi usada? É essa. Pegue ela aí, pega aí. Foi essa faca aqui. Você vê que pequena que ele tava com ela. Qual foi que ele usou pra cortar seu cabelo? Eu não me lembro mais, sei lá. Qual foi, diga aí. Mas tanto faz, tudo é faca. Qual foi? Foi essa faca aqui pequena, né? Ele contou a história, dizia que você tinha traído ele. Isso aí pra gente não, não. O importante aqui é a violência que ele fez contra a senhora. Como foi lá, explica pra gente aí. Eu tô falando sério. Ele chegou... Do jeito que ela não quer que o Fidel seja prejudicado, né? Ela contou a verdade. Certo. Aí como foi? Explica aí. Ele começou a bater você desde que hora? Não, foi quando eu falei que pra ir embora, né? Aí ele disse assim, não, não tem dinheiro, sei o que e tal. Aí eu falei, eu quero ir embora. Aí eu devo pegar a faca aqui, ela fica terminando. E a faca tá até torta aqui. A briga será resolvida na presença do delegado. A CIDADE NO BRASIL Agora a gente tá fazendo um cerco pra que ninguém fuja, que a gente consiga apreender os traficantes. Copiado o seu pau, tem caixa. Alguns policiais vão usar uma viatura descaracterizada para monitorar o movimento do tráfico. A gente parou na rua que os caras estavam, né? A droga, eles entram no meio de um matinho. Mas é jogo rápido, assim, eles vão no matinho, pega e volta. É jogo bem rápido. Tem que fuçar o mato. E é o patrão que tá servindo mesmo. É bem o patrão que tá servindo, entendeu? Então não tem boi. Agora, lá é assim, nós vamos grudar com a... Eu vou entrar numa rua, são duas ruas paralelas, a de cima e a de baixo. Eu vou entrar uma à direita, vou descer à direita e vou pegar pra esquerda. E aí já vou abordar eles. É possível que tenha pinote no momento que a equipe tentar abordar esses inimigos. É possível que tenha pinote, é possível que tenha segurança da biqueira armado. Então a gente tem que fazer, executar com cautela nesse momento. O meu caminho vai ser assim, ó. Na rua reto, é direita e esquerda. Aí nós já vamos abordar. Olha ele aqui. Ah não, ele tá sentado aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai, cara, vai. Vem, tá dentro, vem. Vem, tá dentro. Tem passagem, Nil? Não. Não? Para não caírem no flagrante, os traficantes costumam esconder a carga de entorpecente perto do ponto de vendas. O detido admite que trabalha no tráfico e que tem uma arma guardada no carro para fazer a segurança da biqueira. Policial, a princípio, esse veículo seria do indivíduo que fica ali na boca de fundo. Isso. O veículo é dele. Segundo a própria informação dele, tem a arma. Encontrada a arma. Cinco munições aqui. Munições aqui. Munições aqui. Numeração raspada, policial? Sim, senhor. Picotada a numeração para dificultar a identificação da arma. Muitas vezes essa arma foi utilizada para cometer um homicídio, muitas vezes para matar até um policial, né? Em um latrocínio. Então, eles pinam a arma dessa forma para que ela não seja identificada. Menos uma arma de fogo na rua, né? Provavelmente será melhor utilizada para fazer a segurança do ponto de tráfico. E com certeza também está envolvido em algum golvo, em algum latrocínio, né? Então, menos uma arma aí no estado de santuário. Quanto você pagou nessa arma? Você usava essa arma para quê? Agora você fica quieto? Para aterrorizar os outros, você usava essa arma, né? Agora você faz de santo. Era para a segurança da biqueira, essa arma? Vem ou é para a sua segurança, para você se defender? Vem, meu. Agora é um coitado, né, policial? Ele vai ser encaminhado para o 72 EP, onde vai ser lavrado o alto de prisão flagrante, porte de arma de fogo de uso restrito, porque apesar de ser um revólver calibre .88, ele está com a numeração suprimida, isso agrava a infração penal, então ele vai responder por porte de arma de fogo de calibre restrito. Mais um bom trabalho do Gói, ponto para o Gói e para a Polícia Civil. A Delegacia de Capituras do Lake agora está saindo para tentar localizar o alto, e nós estamos atrás há algum tempo, e assim como é um dos principais da lista dos deputados das Delegacias de Oficílios, o cunhado gringo, e nós levantamos a informação que ele estaria em uma residência ali na vila conhecida como Curaco Quente, ele é um indivíduo muito de alta pela velocidade, possui já pelo menos quatro níveis de homicídio, inclusive, mais de uma ocorrência que um confronto com policiais. Então, nós estamos nos deslocando aqui até a vila Curaco Quente, e chegando lá, vamos fazer a impulsão para verificar se nós conseguimos localizar e efetuar a prisão. Os policiais sobem o morro em comboio, na busca pelo procurado. Os agentes desembarcam e bloqueiam as saídas da comunidade. O terreno vai sendo dominado. A estratégia é surpreender o bandido e evitar a fuga. Ô, policiais! Polícia! 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 Tá na mão! 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 A única coisa que eu não posso coisar é só o meu pé. Eu tô com enxerto. É! Tô com enxerto. Tô com enxerto. Por quê? Eu caí pra fazer uma casa pra mim na rexinga, na de verdade, e daí caí do segundo andar e fiz enxerto. Daqui eu tirei aqui. Tirei um pedaço daqui. Tirei um pedaço daqui. Vocês já devem me conhecer. Aham. Eu cheio meus tempos de cadeia. Já fizemos as coisas erradas, mas não tenho nada. Tô bronca agora, o que quer? Minha bronca agora eu me ensino. Me apresentando, daí falaram que eu tava envolvido naquele negócio ali do... Escolhido. Do policial. Mas se eu não tava, eu tava em casa, mas eu já sei como é que é. Sabe? O cara leva um pouco por causa do nome. Olha pra frente. Você vê. Você fica sentado aqui. E a sua casa é onde? A minha casa é onde eu morava. Onde? Eu vendi ali no fundo. Eu acho que não. Daí eu vendi pra poder coisar. Eu quebrei o pé. E tem outra bronca ou só essa? Não. Eu tava preso. Fiquei cinco anos preso pro homicídio. Daí eu tava me apresentando certinho. Daí colocaram isso aí em mim e eu não queria me apresentar. Fazia cinco dias antes eu tinha ido me apresentar o normal. Daí me apresentaram e depois voltaram e eu não queria me apresentar. Eu tava em casa no dia, mas eu já sei como é que é. E o pessoal aqui da área aqui? Como assim? Tu não é envolvido com ninguém aqui? Aqui tem uma facção, uma quadrilha. Se eu disser pro senhor que eu não era envolvido antes, eu tô mentindo aí, mano. Todo mundo sabe que todo mundo é homem, mano. Sim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. o rapaz é revistado o abordado admite que está envolvido no tráfico o traficante mostra onde esconde a carga de entorpecente eu foi encontrado dinheiro aí separado o pindorf de cocaína e quantidade de drogas é ficar com pouco dinheiro deixar uma droga aqui mais uma quantia ali isso é que eles fazem isso na verdade eles não podem perder muito é porque sem perder depois é que dá conta então eles costumam deixar separado pequenas porções de drogas e de dinheiro até para se perder o cara não perder tudo não tem dinheiro para dar o chefe o gerente na boca a sacola aqui chefe uma sacola com mais mais dinheiro aí ó aqui tem mais dinheiro lá do tráfico até o dinheiro eles possam esconder até o dinheiro esse dinheiro é fruto do tráfico de drogas né fruto do tráfico de drogas aqui eles geralmente eles costumam esconder as drogas e o dinheiro é porque geralmente perde né realmente perde então eles escondem para tentar dificultar mas a gente já conhece ó as técnicas as técnicas dele então a gente também procura bastante né é só dinheiro tudo trocado tudo trocado realmente para configurar o o início que é só nessa situação aqui ó nós encontramos craque cocaína e maconha craque cocaína maconha para todos os gostos para todos os gostos para todos os gostos para todos os clientes os guardas municipais de guarulhos acabaram de prender esse traficante perigoso que trabalha em uma boca de fumo do PCC uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no estado de São Paulo para não ser preso o cara de pau vai negociar sua liberdade com os agentes ele vai oferecer uma quantia em dinheiro para escapar da cadeia eu vou te falar uma coisa você tá falando pra gente que você dá seu trampo honesto né você tá trabalhando na biqueira aí agora você tá querendo corromper a gente você dá o seu trampo honesto agora você vai oferecer dinheiro para mim te soltar você já pagou alguma vez poder soltar você já foi preso acerto não tem filhão com voa não tem acerto tá entendendo isso mesmo que eu tenho minha família feliz que a história triste não convence a gente não tem ideia minha família não tem filhão não tem acerto não tem acerto virem trocando uma ideia da hora com você a sua prisão tá sendo sem esculacho e você tá trocando uma ideia da hora tá entendendo só não dá de louco eu tô perguntando para você se tem mais que você tá falando que não tem beleza então eu ia ver que é do partido essa é do partida para pagar advogado para você ó tá pagando advogado vai se não vai dar assistência para você você tá preso tá entendendo isso mesmo infelizmente né seguinte você tá preso no tráfico de drogas beleza você não faz acordo com o vagabundo não beleza de outro certo então você segura seu b.o. certo e tá preso no tráfico de drogas ó com a gente não tem acordo só isso tá você pode oferecer dez vinte e trinta cem mil com a gente não tem acordo Beleza as buscas continuam e um outro funcionário do tráfico é identificado levanta a mão tipo levanta a mão toma uma novidade de costa aí oi não posso falar foi preso no quê o tráfico pode tempo quem pegou você certo aí você foi ao tráfico para que a mão para trás aí o que você tem no bolso eu moro ali o que é esse maluco aí? não conheço não, senhor tira tudo isso aí no bolso aí como que é seu nome, senhor? você não conhece o maluco? tira tudo, você não tirou tudo? tira isso desce aí desce aí desce, põe tudo dentro do seu boné mas não, joga aqui pega aí, segura aí segura na sua mão, desce, desce aí desce aqui não, só desce abre a perna aí tem mais nada no bolso? não, senhor você não conhece o menino ali não? conheço não como que é seu nome? a gente vai entrar na sua casa tem alguma coisa de tropecente lá dentro? tem droga lá a gente vai revirar lá, beleza? não tem, não tem certeza? não, não tem nada após muita conversa o segundo traficante preso decide colaborar ele informa que tem droga escondida na sua casa os guardas localizam maconha cocaína e dinheiro senta, senta aqui senta aqui, senta aqui de boa sentou? de boa, né? senta aí ó senta aí senta aí segura tem mais uma coisa com você aí? não, senhor levanta aí levanta aí levanta aí tem a mão na cabeça e relaxa o dedo tem a mão na cabeça e relaxa o dedo tem mais nada com você, né? é você tá preso, beleza? no tráfico de drogas é o gerente da boca ele que abastece o tráfico de drogas mais várias porções de maconha cocaína e crack então é ele que mantinha a boca aqui? é, ele que é o gerente da boca ele que entrega a droga para os traficantes trabalham aí no local então possivelmente é da facção criminosa também que o indivíduo citou lá embaixo? com certeza se o outro lá era membro do PCC se a boca de fuma é do PCC ele também é do partido você sabe que você não pode negar a camisa do partido você é fechado com os caras ou não? são seus companheiros ah, você é companheiro dos caras você não tá simpatiza com o partido não, simpatiza não eu sou a senhora certo eu tenho problema com a justiça já ou não? já qual foi a situação? dois tráficos dois tráficos? por onde? um lá embaixo e um lá no... você é maior ou não? eu sou maior quantos anos você tem? 22 22? todos os tráficos que o senhor foi quando você era maior? quando eu era maior os dois os dois? e quanto você ganha por dia de serviço aí? não, sim ganha pela mala mesmo ganha pela mala? quanto você ganha? ganha o 20 real pela mala não, 20 real é o menino que vende então é cada mala que vende 20 real pra ele, 20 real pra você? mas você é companheiro do partido e ganha só isso, meu? os caras correm com você? os caras correm com você? chegando no advogado ou não? hã? os caras chegando no advogado ou não? vai tá fumando eu aí beleza, sem novidade sem novidade mas o cara vai pagar o advogado por você, não vai ou não? partido? não sabe? ô moça quem é o rapaz? seu marido? seu namorado? seu namorado ali com muito tempo ou não? não, vai fazer oito meses vai fazer oito meses? quantos anos você tem? você tem 18 e você sabia que ele trabalhava no tráfico ou não? não sabia? não como é que você não sabia? você convive com ele e não sabe que o cara faz tráfico de drogas? você tá chorando porque ele tá sendo preso ou porque você não sabia? porque você tá achando que você foi enganado? mas você não foi enganado olha como ele tava na posse dele aí também vendia e consumia vendia e consumia não dá certo todo jeito, né? não dá certo, não dá certo na verdade essa vida de crime não dá certo de todas as formas, né? seja como usuário ou seja como traficante mas é uma vida injusta, né? porque o gerente falou que ganhou o mesmo que o vendedor? mas isso aí é conversa que o cara conta, né? na verdade é que todos nós sabemos que ele ganha muito mais que isso, né? o cara nem tem responsabilidade numa loja de drogas e ele não ganha o mesmo que o vendedor não tem condições, né? mas perguntou se ele é do partido e ele é obrigado a falar ele tem que falar por lei do próprio partido, né? sim, ele tem que falar uma regra do próprio partido o mesmo partido que tem o tribunal do crime, isso? isso, o tribunal do crime caso ele nega a causa dele ele será punido de acordo com as especificações deles lá, né? eles têm as penalidades 90 dias fora do partido 60 dias fora do partido até a expulsão ou até mesmo a própria execução, né? do integrante, dependendo do que ele venha a cometer olha a vergonha que eu estou passando, viu? quem sai com isso? mais um pouco aí de substância, aparentemente maconha todo canto tem droga, não? todo canto tem droga todo canto as equipes da Romul em patrulhamento pela cidade de Jardim Cumbica em local reconhecido como ponto de tráfico de interpecentes chegando pelo local, avistaram dois indivíduos cada um saiu em sentido oposto as equipes de Romul se dividiram e abordaram os dois indivíduos uma equipe de um lado, próximo à rua Nova Guataporanga pegou um indivíduo e com ele foi encontrada uma pequena porção de droga e uma quantidade de dinheiro o mesmo entregou isso aí após uma breve entrevista no outro ponto, a outra equipe também encontrou uma pequena porção com o indivíduo e em entrevista, o mesmo informou aí que era o gerente do tráfico na região e levou até a sua residência onde encontrou uma porção maior de drogas os dois aí foram presos e encaminhados ao terceiro DP Jardim Cumbica para a confecção do boletim de ocorrência um informante informou que havia drogas em cima de uma laje ali no bairro Sagrada Família nós vamos lá verificar o teor dessa denúncia ver se a gente consegue lograr êxito aí e achar essas drogas aí quem sabe, de repente, até armas podem ter lá geralmente essas bocas de fumo sempre tem alguém armado as viaturas se deslocam em comboio para o local da denúncia e vai, vai, vai pra parede, vai pra parede os homens vão pra parede, os homens os homens vão pra parede, bora pra parede, vai pra parede parede, parede, parede parede, parede os abordados são revistados na laje os policiais fazem buscas por entorpecentes não foi nada encontrado na laje mas nessa casa nós já pegamos drogas numa denúncia anônima e nós estamos verificando aqui embaixo ver se a gente acha alguma droga aqui porque eles podem tirar do local e colocar em outro local retirar a droga pra gente tentar esconder, entendeu? uma varredura é feita no imóvel opa, peraí, peraí opa, opa opa confirmou a denúncia, servente? confirmado, bingo, né? bingo, bingo cocaína, praticamente quatro cargas aqui de cocaína teve um prejuízo aqui, aproximadamente aqui uns uns 500, 600 reais aqui valor considerável valor considerável vamos continuar procurando ver se a gente acha mais balança de precisão balança isso, balança de precisão uma, tem outra então, duas balanças duas balanças de precisão ou seja, mais uma confirmação que esse local era utilizado pelo tráfico de drogas ponto de tráfico ponto de tráfico funcionado, perfeitamente funcionando ainda uma casa vizinha também é vistoriada você foi presidora, cara? não não, trabalha? você trabalha? trabalho aonde? hein? mais droga mais droga mais droga localizada, policial? mais droga localizada mochila de laje não, mochila de laje não, mochila de pé da laje e aí? e aí? não, mochila de laje 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 papelote vai dar uma porrada papelote? vai dar uma porrada de papel tem faca, balança tá? vou descortar vai dar mais droga, policial mas a parte mesmo vamos verificar porque tem bandeja faca de corte restígio de maconha muito papelote sacolé vamos verificar aí agora com esse calmo o material utilizado para embalar a droga embalar embalar um balanço de precisão o que é isso aqui, policial? é droga? realizado anteriormente cocaína agora a maconha é importante continuar as buscas nessa outra residência aquilo que o senhor colocou é uma munição, policial? é, munição tem munição tem arma qual o calibre dessa munição? não, policial não, policial não, policial não, policial encontrado é um revolver qual o calibre desse revolver? 38 municiado municiado tem uma das informações alguma das munições está deflagrada? segurar para você parece que tem uma aqui picotada picotada no caso, picotada é que ela falhou sim, falhou foi foi eles testaram, atiram em alguém e não saiu tentaram utilizar, mas... falhou E a numeração tá raspada, policial? Não, a numeração confere que tá aí. A gente tá funcionando bem. Quem que é essa arma? É minha, senhor. Onde você comprou essa arma? Eu comprei? Tipo, que eu ganhei. Você ganhou essa arma de quem? De alguém, né? De alguém quem? De alguém, senhor. Tipo, eu já mexi muito com isso. Você não faz nada mais, não? Você tem passagem pela polícia? Ah, eu tenho. Que passagem que você tem? Tipo, eu já tenho passagem por porte. E agora você pega de novo com uma arma? Caiu. Em cima, mexida até volta. Você vai utilizar essa arma pra quê? Pra proteger. De quem? De quem, minha. Tá comigo. É de quem? Mas você vai se proteger de quem? Tem alguém que quer pegar você? Claro que tem, eu era envolvido. Os caras tão com guerra aí, eu cobi. Eu disse pra esses caras me matar pra me proteger mesmo. Agora é triste. A senhora o quê é dele? Mãe? A senhora sabia dessa arma? Não, não sabia. Não sabia dessa arma? Não sabia. Porque tinha a época que ele era envolvido nesses trem, mas pra mim tinha passado. Desde a bagunça que aconteceu aqui, pra mim isso tinha passado. Como eu tô te falando, eu saio cedo pra trabalhar, eu não fico revirando... O quê que você tem pra dizer pra sua mãe agora? Na vida, aconteceu. Uma decepção pra senhora? Com certeza. Com certeza. Ele sempre foi problemático? Não, um menino bom. É um menino bom. Pra mim, desde casa, é um menino bom. O que a senhora acha que levou ele a entrar pra essa vida? Foi até surpresa da vez que eu descobri que eu tava viajando, que aconteceu bagunça aí. Foi surpresa pra mim. O que a senhora acha que levou ele pra essa vida? Ai, sei lá, empregada, sei lá, desdelação. Acho que necessidade não tem, que a gente não passa, graças a Deus. Sempre trabalhei, sempre dei. Ele veste porque eu dou. Sem tudo eu que dou. Então, pra que ele tinha a arma de casa? Você tá preso? Voz. Tô dando a voz de prisão pra você. Você vai ser levado pra delegacia, ok? Apresentada à autoridade plantal. Ok? Beleza? As equipes do BME foram verificar aí, o material aí foi achado numa casa, após a denúncia. 61 papelotes, 4 buchas de maconha, 61 papelotes de cocaína, um reóvel calibre 38, material pra embalagem. Felizmente, nós conseguimos isso. Tem um detido ali, um detido que assumiu ser proprietário da arma, calibre 38. Motos compradas em leilão são proibidas de circular pelas ruas. Elas deveriam ser destinadas apenas ao desmanche para a venda de peças usadas. Mas muitos espertalhões acabam raspando o chassi e colocando placas frias para rodarem normalmente sem serem parados pela polícia. Você vai acompanhar agora um corre-corre desenfreado da guarda municipal de Cotia, perseguindo um motoqueiro que desejou fugir ao avistar a viatura. Será que ele conseguiu escapar? O que é mais conhecido nesse bairro é o Morro do Macaco. E aqui provavelmente vai haver algum pinote, porque é muito tráfego, motos, motos irregulares, e ao estar a viatura com certeza irão correr. Então é só prestarmos atenção e no momento que ocorra alguma coisa, vocês só se protejam aí e a gente faz o resto. Durante a ronda, um jovem empurrando uma moto avista a viatura e sai correndo. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Os guardas entraram na casa. A família alegou que o rapaz fugiu pelos fundos. A história não convenceu os guardas. Ao entrarem no banheiro, eles tiveram uma surpresa. De volta! De volta! De volta! De volta! Vão pra trás! Vão pra trás! Policial, ele que correu de vocês aí, né? Sim, senhor. Você correu por quê, Joe? Correu por quê? Fala pra câmera aí. A moto se traseira, senhor. A moto se traseira, cadê aquela moto que... Onde que é? É de leilão, senhor. É de leilão? É, senhor. Quantos você tem? 15. Cidadão, você está sendo algemado porque você correu da viatura, na guiação. Então, pra mim, você representa perigo. Correto? Tudo bem com você? Norte que o senhor mora? Rua Urupês. Tudo bem. Você está sendo conduzido até a delegacia. Primeiro DP de Cotia. 10. Policial, ele tá falando aí de moto, mas ele foi e pegou a pé. Não tem nada de moto que a gente viu, né? Eu rodei a moto, subiu, porque ela não pôs com a gasolina, senhor. Você ia colocar a gasolina? Eu ia, mas eu ia. Mas por que você correu? Porque a moto ali não, senhor. Eu tô me assustando. Você tá contando história. Você tá contando história. Pode ir lá na moto lá. Ele não, senhor. Você ia passar já? Eu não sei. Quanto ano você tem? 16. Como que é seu nome completo? Tem uma saída? Não, meu senhor. Você entrou na casa e alguém te viu aqui? Não sei. Essa moto em situação irregular motivou toda a correria. A procedência nós vamos ver agora de momento. Nós vamos ver o chassi e tentar verificar a procedência dessa moto. Se realmente é de leilão ou se foi furtada. Você dispensou alguma coisa no caminho aí? Tava com droga? Não sei nada, senhor. Você tava com a moto em uma cor de um susto. Chassi tá pinado, tipo. Chassi consta pinado. Tá toda, toda, distante, tudo, tudo. De quem que é essa moto aí que você falou? De um amigo, senhor. Qual que é o nome do seu amigo? Por que que tá com você essa moto? Ele deixou lá em casa, lá faz tempo, senhor. Por que que ele deixou lá? Não sei, que agora é longe aí. Não dá pra ir com a moto assim, ó, desse jeito. Ele tinha comprado. Por que que você ficou com ela? Sabendo que você é menor de idade e sabendo que a moto é pinada? É de leilão, senhor, a moto. É de leilão, mas é o quê? É pinada, não é? É, senhor. E por que que você ficou com ela? Porque eu guardei lá, senhor. Você guardou? Ó, a chave aqui, ó. Você pode dirigir moto? Você tem habilitação? Não sei. Senhora é a mãe? Isso. Quantas vezes já avisou seu filho aí? Muitas. Ele tem passagem? Não. Não tem passagem? Eu trouxe o documento dele aí. Já deu algum conselho sobre essa moto aí pra ele? Eu falo. O que que a senhora fala pra ele? Eu sempre falo. O que que a senhora fala pra ele? Eu sempre falo. Aconteceu alguma coisa? Eu não vou. Eu não vou. Te aviso, eu não vou. Quanto tempo ele tá com essa moto aí? Não sei. Ele tem que saber aí, ó. Ele trabalha direto. Falou que é de um amigo dele. Então, ele tem que saber. Tem alguma coisa pra falar pra sua mãe aí que te dá conselho direto? Direto, filho. Você sabe que a mãe quer o bem do filho, né? Com certeza. Não falta de falar, né, não, amigo? Eu vendo ovo laranja ali embaixo, ali, ó. Vamos saudar, subidinho ali. Ovo laranja, abacaxi, o dia inteiro lá, me queimando no sol lá, ó. A senhora tava trabalhando agora? Tô, eu tô. Falta de aviso, né, não. Viu? Sua mãe aí rolando o dia inteiro pra te dar sustento e você aí dando essa vergonha aí pra ela, né? E eu não ia vir, hein? Não ia vir, não. Porque eu sou ruim, viu, filho? Essas coisas assim eu não acorto, não. Eu falo, eu falo todo dia. Entra aqui e sai no outro ouvido, né? Agora lembra da mamãe. Ah, fora. Se ele continuar nessa vida aí, porventura aí, de repente, tráfico de droga, forprende, alguma coisa, você vai visitar ele na cadeia? Ele vai ter o apoio da senhora? Não vai, de jeito nenhum. Fome não passa, cagado não ama. Tá faltando alguma coisa na casa da senhora? É um novato aí, né? Já fui levado alguma vez pra delegacia assim? Nunca fui. Qual que é a sensação? Você pretende continuar nessa vida aí? De coisa errada? Errada, sim. Não, você tá certo, né? Por isso você tá sendo conduzido, não é verdade? Você tá certo. O policial aqui tá errado, não é verdade? Sua mãe tá errada também. O único certo aqui é você. E aí Me empatiliamento pelo Morro do Macato, eu paramos com o indivíduo empurrando uma moto e ao завiatura ele veio a se evadir. O meu motorista e o meu terceiro prosseguiram aí na perseguição do mesmo, onde logrou isso empregá-lo aí dentro de uma residência, num banheiro. E retornamos até o QTH e foi encontrada a moto deitada no solo e a mesma pinada, suspeita de roubos, aí torcemos até o DP, onde permaneceu a autoridade policial e tomou as providências cabíveis. O Operação de Risco volta no próximo sábado.